Oi, queridos alunos! 2. Chegamos na questão número 5. Veja o enunciado. Há um texto antes do item. Denomina-se contradição uma proposição que é sempre falsa. Uma forma de argumentação lógica considerada válida é embasada na regra da contradição, ou seja, no caso de uma proposição negação de R verdadeira ou R verdadeira, caso se obtenha uma contradição, então conclui-se que R é verdadeira ou a negação de R é verdadeira. 3. Considerando essas informações e o texto de referência, e sabendo que duas proposições são equivalentes quando possuem as mesmas valorações, jogue os itens que se seguem. 4. Questão número 5. Diga se o item está certo ou está errado. 4. Questão do concurso de papiloscopista de 2004. De acordo com a regra da contradição, se pêntam que é verdadeira, quando, ao supor, pê e não que é verdadeira, obtém-se uma contradição, certo ou errado? Bem, vamos à solução. Bem, vamos supor que cp, então, q é verdadeira. Então, suponha que cp, então, q, é esta proposição, é verdadeira. E vou supor também que p e não q também é verdadeira. Suponha que p e não q também é verdadeira. Bem, já que p e não q é verdadeira, agora lembre da tabela verdade da conjunção do e. Lembrando da tabela verdade da conjunção, se p e não q é verdadeira, a conjunção e, pela tabela verdade, só dá verdade se todas as proposições forem verdadeiras. Então, neste caso, já que p e não q é verdadeira, teremos que p terá que ser verdadeira e não q também terá que ser verdadeira. Não q terá que ser verdadeira. Ora, se não q é verdadeira, nós concluímos, já que não q é verdadeira, concluímos que q é falsa. que q é falsa e que p é verdadeira, que é falsa e p é verdadeira. Já que q é falsa e p é verdadeira, temos, pela tabela verdade, que cp, então q, será verdade, então falso. E pela tabela verdade, verdade, então falso, é falso. Epa, epa. Você viu que a nossa hipótese era que sep então q era verdadeira? Estamos chegando que sep então q é falsa. Temos aqui e aqui uma contradição. Para nós, isto é um absurdo. Temos uma contradição. Sep então q, por hipótese, é verdadeira, e concluímos aqui, como consequência, que sep então q é falsa. Isto é uma contradição à nossa hipótese. Portanto, ele disse que íamos obter uma contradição. Ele está certo. Portanto, ele está certo. Chegamos a uma contradição. Chegamos a uma contradição. Ele está certo. Temos uma contradição. Esse texto que ele apresentou aqui é um texto que a gente conhece como prova por absurdo. Prova por absurdo. Você faz uma hipótese e chega lá atrás a uma contradição ou um absurdo. O item está certo. Questão 5 da CESP. Certo, certo, certo. Uma boa sorte para você e até a próxima questão. Tchau.